Olá amoras lindas da Lili, e hoje vim fazer um vídeo para vocês falando um pouquinho e vamos agradecer a presença de todos nesse meu canal, pois é gente, falar de brincadeira é sério, fazer um vídeo de agradecimento para vocês, eu quero agradecer a presença de todas, o carinho de todas vocês, o apoio, as risadas, os comentários, as críticas, até as críticas hoje eu vou agradecer, tá? As críticas, as críticas construtivas, críticas não construtivas, as ofensas, os xingamentos, muito obrigada, eu agradeço, né? Fazer o que? Porque eu não posso agradar todas, eu agrado a maioria, então a maioria que são, né? As minhas amigas, as minhas, eu posso dizer assim que são as minhas, eu já posso dizer que são as minhas seguidoras, tá? Gostem quem não gostem, tá? Mas eu posso dizer que são as minhas seguidoras, então hoje eu venho agradecer, né meninas? Agradecer os 1.700 inscritos, eu acho que já está em 700, hoje no mês que eu vi estava em 1.600, então eu quero agradecer os 1.600 inscritos. Eu quero agradecer aquelas que ficaram, depois do sorteio, né? Que teve aí no canal da gente, eu quero agradecer aquelas que ficaram, que não vieram só pelo sorteio, eu quero agradecer também aquelas que vieram só pelo sorteio, tá? Muito obrigada por ter participado, certo meninas? E as que ficaram e permanecem, as que falam comigo, as que conversam comigo, as que chegam pra Lili e falam, Lili, muito obrigada pela dica que você me deu, meu cabelo hoje tá show, essas duas dicas, Lili, eu tô aprendendo a maquiar com as suas dicas, então, meu vizinho tá querendo vender a buzina, né? Então, muito obrigada, meninas, muito obrigada, eu tô muito feliz, tá? Por estar aqui, toda semana postando um vídeo pra vocês, quer dizer, a minha etapa é postar de 3 vídeos na semana, eu acabo postando 5, 6, né? Então, e acabo esquecendo do blog, mas agora Lili vai voltar pro blog, então as meninas estão perguntando, Lili, cadê seu blog, você fez o que com ele? A gente não fez nada, é preguiça mesmo de postar lá no blog, tá? Por quê? Porque eu gosto de falar, odeio escrever, tá? Mas eu vou fazer isso de uma rotina minha, meu trabalho, vai ser o blog, eu tenho que postar todo dia no blog, Então, Lili vai começar, a partir de segunda-feira, postar todo dia no blog, de domingo a domingo, vai ter post novo no blog, tá? Mas, assim, agradeço a todas, meninas, muito obrigada pelo carinho que vocês têm por mim, eu recebo muitas mensagens das meninas falando de tudo, recebo mensagens das meninas dizendo que, ah, Lili, uma pessoa me passou esse... Eu acho engraçado, é porque assim, a maioria das mensagens que eu recebo é o seguinte, Lili, uma amiga minha viu seu canal, começou a falar de você, falar mal que você fala errado, que você precisa de uma pornodióloga, que odeio seu sotaque, que você é isso, você é aquilo, e me deu pra assistir, será que eu gostei de você, guria? Então, eu fico muito feliz, pô, a pessoa vai lá, pede pra colega assistir o vídeo daquela menina que não sabe falar direito, que fala errado, que é maluca, que não se comporta no vídeo, que não segue um roteiro, que não é um robô, né? E acaba gostando e ficando no canal, então eu agradeço, eu fico muito feliz com isso, tá bom? Então, agradeço a Deus todo dia por levantar e ter inspiração pra poder eu vir gravar pra vocês. As amigas verdadeiras que eu fiz através da internet, né? A linha, a Ana Carolina, eu não posso esquecer da minha linda de bonita, é claro, né minha linda, a linha, a Ana, a Carol, a Veri, a Jussara, a Nayara, a todas as meninas, eu vou fazer o nome de todas, porque aí vai ser mais de 500 pessoas, o Rafael, né, que tá sempre ali comigo conversando, um beijo, meu amigo, né? Então, o Rafael que tá ali, o Rafael Bentecu, que eu chamei de Rafael, falou que eu chamei de Rafaela, tá? Mas é Rafael, eu sou maluca assim mesmo, não se preocupe não, a Lulu, tá? Que é baianinha também, então, todas as meninas, gente, eu não vou nem botar falar o nome de todas aqui, porque senão eu vou ficar com o senhor, Ah, você falou o nome não sei quem, você falou não sei quem, mas não se preocupe, porque eu vou dar pra poder mandar beijo pra todas as meninas, vou anotar no caderno o nome de todas, tá? E vou anotar pra tá falando com vocês e mandando beijo pra vocês. Obrigada pelas dicas, pelas hidratações que vocês mandam eu fazer pra testar, né? E eu agradeço o Papai do Céu, muito obrigada, eu fico muito feliz. E é assim que eu sigo em frente, tá? Crítica pra quem tá começando agora, gente, crítica, não tem jeito, vocês vão receber. O jeito é engolir a seco, né? E tentar fazer melhor. Aliás, você faz até melhor, mas a pessoa não gosta, mas fazer o quê? Né? Eu sou assim mesmo. Gente, meu cabelo... Tá? Que tá? Sim, volta o foco do vídeo. Então, obrigada, Papai do Céu. E no meio a todas que estão no meu canal, a todos os meus amigos, tá? Que eu conheci pela internet. Eu agradeço todos os dias, eu rezo todos os dias pra vocês, pra família de vocês, que dê um abençoe a todas, tá? E muito obrigada por fazerem parte da minha vida. E o canal segue em frente, né? Vai ter sorteio aí, se depender do correio. O pacotinho já chegou em Salvador, mas os correios estão em greve. Então, se depender do correio, essa semana eu solto o sorteio. Para a Kátia, que foi a ganhadora do sorteio, mil desculpas pelo atraso do seu prêmio, mas já segunda-feira já estou enviando, tá? Se Deus quiser, na segunda, na terça, mas a culpa não é minha, a culpa dos correios. E eu tô com medo de enviar os seus prêmios, porque o correio aqui em Salvador está de greve. O do Rio não tá. Então, eu tô com medo de enviar os seus prêmios e demorar mais ainda pra poder chegar. Então, mil desculpa pela demora, gente. Dessa vez, a culpa não foi minha, a culpa é dos correios, realmente, que aqui em Salvador está em greve. Não é à toa que meu pacotinho chegou desde o dia 20 e eles ainda não entregaram, tá? Então, muito obrigada por você ter participado do sorteio. A todas as meninas que participaram, a todos que estão no meu canal, a todos que estão no meu feito, sejam muito bem-vindas. As que estão chegando agora, não retalho nos vídeos anteriores. Eu não fiz questão de excluir, não vou excluir esses vídeos, apesar que eu recebi um e-mail pedindo pra excluir os vídeos antigos, mas eu não vou excluir, porque é uma evolução da Lili. Vai ficar os vídeos aí, tá? Mas é isso aí, meninas. Eu quis dizer pra vocês, com um pouco de palhaçada, agradecer de coração, tá? Pelo carinho de vocês e por vocês estarem comigo todos os dias. Que Deus abençoe a todas. E pra quem perguntou, eu sou palmeirense de corpo e alma e coração. Não tenho nada com do curitiano. Não sei se é minha filha, que é maluca porque é coritiana, não sei porquê, ninguém... Não entenda por que ela é coritiana. Mas não tem nada com do que é coritiano, tá? Isso é alívio de a Renata que fez na minha paciência, por causa do palmeiras. Mas eu sou palmeirense, ele na segunda, terceira, quarta, quinta divisão, eu sou palmeirense. É igual você que é estudou do Bahia. Né? O time tá... e vocês não estão sendo. Então é isso aí. Muito obrigada, um beijo, um cheiro, fiquem com Deus. E que Deus abençoe e alumine a vida de todas vocês e de sua família. O vídeo ficou meio louco? Ficou, mas eu sou louca. Então, beijinho, beijinho. Vai, vai. E continue aqui no canal. Querem me encontrar na descrição? Aqui tem onde você me conta. Blog, canal, comunidade. Como é? Trampeje. E agradeço a vocês por estar lá na comunidade. Eu uso o Enem, daí são meus curtidas na comunidade. Então, eu e a Aline, tá muito feliz. E se prepare que vai vir surpresa pra vocês lá na comunidade, nossa fanpage. Eu uso o Enem e daí. Então, um beijo, um cheiro. Bye, bye. Fiquem com Deus. E cheirinho. I want the world to know that you are my girl.